12 de março. Comentários de L. G. White da lição da Escola Salbatina dos Adultos, com o tema geral, O Espírito Santo e a Espiritualidade. Domingo, com o tema, Resistindo ao Espírito Santo. Cristo declarou que, após sua aceição, ele enviaria a sua igreja, como seu mais importante dom, o Consolador, o qual ocuparia seu lugar. Esse Consolador é o Espírito Santo, a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Com seu Espírito, Cristo envia uma influência reconciliadora e um poder para tirar o pecado. Deus me instruiu a dizer a vocês e a todo o seu povo que vocês devem ser muito cuidadosos para não resistir à atuação do Espírito Santo. O Consolador, enviado por Cristo, temendo dar o primeiro passo presunçoso de resistência. Quando Cristo falou aos discípulos a respeito do Espírito Santo, procurou elevar-lhes os pensamentos e ampliar suas expectativas, a fim de que se apossassem da mais alta concepção de excelência. Procuremos entender suas palavras. Procuremos aprender o valor do maravilhoso dom que ele nos concedeu. A pessoa que é atraída repetidamente por seu Redentor e despreza as advertências dadas, não cedendo às suas convicções no sentido de arrepender-se, nem atentando. Quando é exhortada a buscar perdão e graça, essa pessoa está em posição perigosa. Jesus a está atraindo. O Espírito Santo sobre ela exerce seu poder, insistindo que renda sua vontade à vontade de Deus. E se é desprezado esse convite, o Espírito é ofendido e se retira. O pecador prefere permanecer em pecado e em penitência, embora tenha provas suficientes para se animar na fé. Maior número de provas já não lhe fariam bem. Outra atração existe, a qual ele vai cedendo. É a atração de Satanás. Cede obediência aos poderes das trevas. Esse procedimento é fatal e deixa a pessoa em obstinada em penitência. Esta é a blasfêmia mais comum entre os homens e atua de modo muitíssimo sutil, até que o pecador não mais sinta remorso de consciência, nem arrependimento e, consequentemente, não mais tem perdão. Os que resistem ao Espírito de Deus pensam que vão se arrepender algum dia no futuro, quando se prepararem para dar o passo decisivo rumo à reforma, mas o arrependimento estará, então, para além de seu poder. De acordo com a sua luz e privilégios concedidos, serão as trevas daqueles que se recusam a andar na luz, enquanto a luz está com eles. Nunca, nunca jamais se sintam na liberdade de desperdiçar as oportunidades que são concedidas a vocês. Estudem qual é a vontade de Deus. Não procurem saber como evitar a guarda dos mandamentos divinos, mas busquem, antes saber, como poderão guardá-los sincera e verdadeiramente, servindo, de fato, aquele a quem vocês pertencem. Para conhecê-lo, Meditações Matinais, 1965, p. 244. Os que pertencem à família da fé nunca devem negligenciar suas reuniões, pois este é o meio designado por Deus para levar seus filhos à unidade, a fim de que, em amor cristão e companheirismo, possam se ajudar, fortalecer e animar uns aos outros. Refrigeremos nossa mente pela comunhão uns com os outros e com Deus. À medida que vemos se aproximar o dia de Deus, reunamos-nos muitas vezes para estudar sua palavra, e encorajarmos uns aos outros e tirarmos todo o proveito possível, a fim de nos preparar de maneira correta para receber, nas Assembleias Celestes, o cumprimento do penhor de nossa herança. Nossa Alta Vocação, Meditação Matinal, 1962, p. 164.